Os tribunais regionais eleitorais de todo o país se preparam para o segundo turno das eleições. Nós vamos chamar Ronaldo da Silva em Brasília, que tem mais informações sobre os preparativos dessas urnas eletrônicas. Boa noite, Ronaldo. Olá, muito boa noite para você também, boa noite para tanta gente que nos acompanha agora Brasil afora. E é exatamente isto. No dia 30 de outubro, os eleitores vão votar para presidente em todo o Brasil. E em 12 estados, também para governador. Hoje, o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal deu início ao processo de preparação dos quase 7 mil equipamentos que serão utilizados. O procedimento é parecido com o do primeiro turno. Servidores do tribunal conferem a carga das baterias, os papéis das impressoras e inserem dados dos candidatos e dos eleitores. Antes do dia da votação, as urnas ainda passam por pelo menos mais três processos de checagem. No primeiro turno, pouco mais de 3.200 urnas foram substituídas. O número representa menos de 1% do total. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal avaliou de forma positiva o primeiro turno. Podemos dizer que saiu tudo bem. O pleito foi realizado com sucesso, algumas ocorrências normais e agora estamos preparando o segundo turno. Para o segundo turno, o Supremo Tribunal Federal decidiu que prefeituras e concessionárias podem oferecer o transporte gratuito aos eleitores no dia da votação. Com a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, a prática não será considerada crime eleitoral. O oferecimento do serviço fica a cargo dos gestores locais. Essa medida não fere de modo algum a legislação eleitoral, uma vez que ela se dará de modo impessoal e universal. Não serão apenas eleitores de determinado candidato que terão a gratuidade do transporte, mas todos os eleitores de uma determinada malha urbana. Quem não votou no primeiro turno, mas está com título regular, pode votar no segundo. A abstenção na primeira etapa das eleições foi superior a 30 milhões de pessoas. No exterior, dos mais de 600 mil eleitores cadastrados, metade não compareceu. Para reduzir os custos da eleição em outros países, o TRE do Distrito Federal estuda a adoção de votação pela internet nas próximas eleições. Votando pela internet seria muito mais fácil. Ele votaria pelo celular, de qualquer lugar do planeta Terra. Legenda Adriana Zanotto